Música Olá pessoas, hoje vamos dar sequência, um forte abraço para o Marcelo Rezende do dossiê, aos nossos vídeos sobre o caminho até o lançamento do Nanatsu no Taizai Grand Cross of Light and Darkness. Nesse exato momento em que estou gravando esse vídeo, falta exatamente um dia para o lançamento do jogo. E provavelmente quando eu upar esse vídeo, vai faltar apenas algumas horas. Estão ansiosos para o lançamento? Pois eu estou e muito! Mas enfim, hoje vamos falar o resto das coisas importantes que temos de informações sobre o jogo até agora. Eu tinha mais coisas para falar, porém eu resolvi filtrar essas informações, pois eram meio desnecessárias e não tinham tanta relevância assim. Então vamos falar sobre os gachas do jogo. Lembrando que as informações sobre gachas aqui presentes são baseadas na versão beta. A Netmarble pode acabar mudando o estilo de gacha, aumentando o preço dele ou até mesmo mudar algumas mecânicas que tem no gacha, ou então ela pode acabar não mudando nada. Os preços dos summons são até que baratos, custando 30 um multi e 3 um single. A raridade máxima é SSR. As animações do gacha são lindas de se ver. Sempre pode te surpreender fazendo algum tipo de animação diferente, assim como no Dragon Ball Legends que possui várias animações diferenciadas. Um sistema interessante do gacha do Nanatsu é que durante alguns multis, se você não tirar nenhum SSR, uma barra vai enchendo de 20 em 20%. Essa barra quando estiver cheia lhe garantirá um SSR no multi seguinte. Achei isso muito legal. E até justo para quem não tem muita sorte em gacha games, né? É claro que ao tirar um SSR do multi, a barra não irá encher. Depois que pegar o SSR dessa barrinha, ela vai resetar para você poder tentar novamente. E agora tem uma coisa que eu não gostei muito nesse jogo e que eu acho que vai pesar bastante, viu? Que são os gachas de equipamentos. Sim, os personagens vão ter equipamentos, infelizmente. Os gachas de equipamentos são para diferentes elementos e eu detestei isso. Infelizmente, ainda não tenho muitas informações sobre o gacha de acessórios ou equipamentos, como preferir chamar. Pois poucas pessoas tocaram nesses gachas durante a beta. E eu também não sei o quão influente serão os equipamentos no PVP ou nas dungeons. Provavelmente na dungeon vai ser bem influente. Eu espero que no PVP não seja, porém, vamos descobrir só no lançamento do jogo, né? Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre raridade, sistema de amizade e os visuais que os personagens têm no jogo. Os personagens SSR podem fazer awakening para personagens UR. Assim, eles liberam um visual bem diferente e muito bonito ao chegar na raridade UR. Para fazer awakening, você precisa, obviamente, do personagem no level máximo e de materiais para fazer o despertar dele. Uma coisa interessante é que até os personagens SR podem fazer despertar até o R. Não tem informações se os personagens R podem chegar até o R no momento. Mas isso é muito interessante e torna muitos personagens usáveis e não são apenas encostos na sua box, como é na maioria dos jogos, não é? O jogo possui um sistema de amizades com personagens, mas o sistema não está lá apenas para enfeite. Ele funciona igual no The King of Fighters All Stars, onde você presenteia o seu personagem favorito com uma determinada comida ou bebida que ele goste. E assim, uma barra de afinidade vai aumentando. Conforme essa barra atinge certa porcentagem, você ganhará uma recompensa, sendo de gold, gemas e até mesmo a peça visual para equipar no seu personagem. O visual de personagens é um sistema bem legal implementado no jogo. Toda vez que trocar de raridade, o personagem ganha um visual novo. Você também pode desbloquear visuais comprando eles na loja e enchendo a barra de amizade com personagens. E não apenas roupas, mas também acessórios, como óculos, tiaras e etc. Claro que os acessórios são diferentes e variam de personagem para personagem. Mas ainda não sei dizer se você pode misturar visuais de outros personagens, como por exemplo, misturar visuais de dois meliodas SSR diferentes. Bom pessoal, essas foram algumas informações relevantes que tivemos sobre Nanatsu no Taizai Grand Cross of Light and Darkness. Tentei explicar detalhadamente sobre cada sistema e o que ele faz. Tentei ser preciso e explicar de maneira rápida, porém com informações suficientes para que vocês entendam o que cada sistema pode fazer. Na dúvida, podem comentar aqui embaixo que eu tento falar com vocês e tentar esclarecer o que eu souber para poder passar para vocês e tirar as suas dúvidas. Infelizmente, nesse vídeo eu não tive muitos trechos do que eu expliquei para colocar no fundo. Então só ficou essas cenas dos teasers e a abertura repetindo diversas vezes. Mas espero que vocês tenham entendido pelo menos a minha explicação. Estamos a poucas horas do lançamento. E como vocês estão? Estão no hype? Eu confesso que estou bem animado para o lançamento, pois vejo que a Netmarble está se empenhando muito nesse jogo. Claro que eu espero que ela não estrague com o jogo assim como fez com Knights Chronicle, por exemplo. Então, vamos desejar forças positivas para a equipe para que possam fazer um bom trabalho. E se o jogo for um sucesso, ganhar até assim uma versão global mais rapidamente. Então pessoal, aqui é o Hollow. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima! Fui!